Mãe, posso usar sutiã? Não! Ah, mãe, por favor! Eu já disse que não! Ah, mas eu já tenho 13 anos! Quantas vezes eu tenho que dizer que não, Luiz? Ah, mãe... Meu filho, quantos anos parece que eu tenho? Mãe, pelo cabelo, uns 25. Pelo olho, uns 29. Pela boca, uns 26. Pelas bochechas, uns 28. Ah, meu filho, muito obrigado! Obrigado nada! Deixa eu pegar a calculadora e vou somar. Mãe, acho que é meio café. Como assim, meu filho? A água tá preta? Ô, meu filho, quando tiver a minha idade, o que você pretende fazer? Um regime, né? Eu posso falar agora? Gente, olha pra cá! Eu já disse que não, filho! E aí? Não, filho! Eu já disse que não, filho! Que... Agora eu... Agora eu... Eu tô bem meleçando. Eu esqueci o nome dele. Não vai ser fácil, não. Não vai ser assim. Depois tem as outras coisas que vai ser, não 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 vai ser. Gravando. Não... Não. Atenção! Gravando! Aaaaaaah